A gente fica à vontade de falar e começa a dançar O que? A dançar Oi, galera! Oi, galera! Bem-vindo ao meu canal! Meu canal! Que agora, ao invés de ser galo, vemos! Que sucesso! Nosso vídeo de hoje vai falar sobre maternidade Eu pedi a vocês sugestões lá pelo Instagram, lá pelo Ao Vivo Lá por aquele bocado de coisa que a gente faz juntos E vocês me mandaram perguntas, lembram? Lembram? Já lembram? Não E aí eu separei algumas perguntas Pra poder dividir com vocês esse assunto que é muito relevante Você pode falar sobre novos... Aquela casca que eu sou, Vete, acabou comigo Eu tô tendo refluxos horrorosos Ivete, você pode falar sobre novos tipos e possibilidades de gravidez Para tirar o tabu que muita gente tem sobre algumas coisas Que não são métodos de famílias tradicionais Eu posso falar das coisas das quais eu tenho conhecimento, óbvio Não vou falar de assuntos Ou que eu não tenha participado Ou que eu não tenha me inteirado totalmente Pra não passar informações erradas pra vocês Nesse momento eu fiz um tratamento que se chama FIV Que é fertilização in vitro Eu passei por alguns processos de separação de óvulos E gerei embriões junto com meu marido A gente separou esses embriões Congelamos os embriões Para que no momento que eu quisesse implantar Estivesse tudo nos conformes Graças a Deus vingou Isso não é realidade de todas as mulheres Tem mulheres que estão passando por esse processo há muitos anos Mas é a minha torcida total pra essas mulheres Pra que elas não desistam, continuem É um caminho árduo, é Mas quando vinga é tão prazeroso É tão especial Então os meus votos de que dê tudo certo Vé, vé Esse ano discutimos tanto o empoderamento das mulheres na sociedade Agora que você vai ser mãe de duas meninas Já pensou como vai educá-las? Olha, eu acho que o empoderamento Ele passa muito pela questão da autoestima Eu sempre me senti um indivíduo empoderado Eu jamais me deixei abater por essas correntes contrárias A força da mulher A força do feminino E isso eu devo muito à educação que eu tive Dentro da minha casa Não só por parte da minha mãe Que era uma mulher muito altiva Dona de si Mas também por parte do meu pai E de uma família que era metade de homens Três irmãos homens E três mulheres Então eu vivi dentro de uma rotina O respeito E o que devidamente estava guardado para mim Não só como indivíduo Mas como mulher também Então eu sempre fui atrás das coisas que eu quis As minhas filhas serão criadas dentro desse universo Não é pensando se é mulher, se é homem O mais importante é que elas entendam Que como indivíduo Elas têm que ter oportunidades E elas têm que brigar por isso E batalhar por isso Como você vai lidar na amamentação das meninas Eu estou imaginando aqui duas meninas Querem mamar da mesma hora E é isso, viu? Eu fiz um curso de amamentação Eu já sabia amamentar meu filho É uma coisa muito natural, instintiva Mas eu tive ajuda na maternidade Só que duas eu nunca imaginei Como é que eu amamentaria duas Então recorri à mesma pessoa Que tem muita experiência E ela me disse assim Ivete, o melhor caminho é amamentar as duas ao mesmo tempo E tem posições E almofadas especiais Que você bota as crianças Obviamente é preciso a ajuda Do papai Ou da vovó Aquela pessoa que está ali Disponível a lhe ajudar Para colocar naquelas noites Aquelas madrugadas As crianças numa posição confortável e segura E que essa amamentação seja efetiva, né? Eu tenho um marido que é nutricionista E ele fala da importância do leite materno Na vida da criança Na constituição da criança Em vários aspectos Não só do ponto de vista de saúde física Mas também de saúde mental Meninas, quem for ter filhão Dá essa força Acredita na amamentação Se o peitinho vai cair O que não se importa, amor? Vamos balançar esse peitinho Cheio de leitinho para as crianças Bebeta 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 É que eu comprei mais na época Não é que eu comprei mais na época Não é que eu comprei mais na época Mas você fica completamente plena É cansativo É toda essa conversa É olheira É barriga pendurada Cabelo para cima Unha sem fazer Mas nada disso é importante Diante da preciosidade De se ter filhos Poder ser mãe Você está se permitindo coisas Que não fez durante a gravidez de Marcelo Por medo de alguma coisa acontecer Já que era mãe de primeira viagem Ó, vou contar uma coisa a vocês A experiência da maternidade com Marcelo Me fez mudar muita coisa para a segunda gravidez Eu acho que eu me permiti muito mais na dele Por não conhecer os efeitos do pós-parto Malhei muito Me alimentei muito bem Só que eu cedi muito aos desejos Dessa vez não Eu estou sendo mais criteriosa Porque são duas O risco de diabetes é muito grande O risco de pressão alta é muito grande Por ser uma gravidez gemelar Então em virtude disso Eu intensifiquei os treinos, né Na academia Porque ao contrário do que se possa parecer Malhar, no meu caso Que já tem uma vida inteira de atleta É um fator importantíssimo para a saúde Não só minha como das crianças A minha alimentação totalmente equilibrada E assistida por Daniel Que é nutricionista É um fator importantíssimo na saúde de nós três Tudo isso, minha gente Que eu estou falando a vocês Tem que ter um acompanhamento do seu obstetra Do seu ginecologista Dos médicos que acompanham a sua gestação E dos profissionais que estão envolvidos nisso tudo Então o personal trainer Ele está conectado com a minha obstetra Com os meus médicos Para saber até onde nós podemos ir Até onde isso é seguro e saudável Então não é simplesmente Sai por aí fazendo o que quer Esse mundinho cor-de-rosa é bem novo para você Como tem sido as preparações? Quartinhos, essas coisas Confesso a vocês que eu sou uma mulher Muito mais do universo masculino que feminino Vocês me conhecem Nunca fui menininha Mas agora eu estou ficando mais menininha Eu tenho irmãos que já tiveram filhas, mulheres E a gente acaba se envolvendo Aquele universo rosa E compra uma roupinha E compra um becil E faz o quarto É muito gostoso Eu já estou me acostumando com a ideia E já está tudo preparado Quarto, enxoval Eu acho que vai ser muito divertido Porque são duas meninas Então eu acho que eu vou poder enfeitar Meio parecido comigo Assim fazer três roupas iguais Sabe aquelas coisas? Eu estou doida para me vestir igual Quanto será o nascimento das gêmeas? A previsão é para final de fevereiro E início de março Vai depender delas Elas que mandam agora, amor Eu não mando mais em nada Se eu achar aquela mulher que mandava Agora Meu apito está sem bola Meu apito está sem bola Só estou esperando aqui Só para participar Você tem ficado enjoada nesses últimos meses? Não Eu não sinto absolutamente nada Nem enjoo E nem desejo Agora os três primeiros meses, amor Eu me agarrava em qualquer árvore na rua Não comi nos três primeiros meses Eu não sentia vontade de comer absolutamente nada Cheiro, lugares e comidas Eu não conseguia sentir Inclusive eu fiz a turnê toda da Europa Enjoadíssima, eu fiz o clipe à vontade Enjoada e só conseguia comer Pão com manteiga, café com leite Vinha tudo de Paris Oi, Paris, que saudade Médico, o que você sentiu quando o médico Falou que são gêmeos Ele falou, Ivete, você vai ser mãe de duas meninas Eu digo, como foi que eu fiz, galera? Duas meninas Eu falei, doutor, are you sure? Ele falou, yes, I do Fiquei perplexa Durante alguns minutos Daniel ficou me olhando, a gente se olhou E eu falei, vamos, essa uva, essa que vai ser Muito boa, já vou ter duas bailarinas Duas back and forth E, Pet, você realmente tem feito mais xixi? Não é a mesma proporção do xixi e o cocô Cocô não faz, xixi faz muito É isso? O corpo ficou louco? É verdade Tem que ficar com o cocô Vem, cocô Cocô não tem amêndo Só tem gente amiga aqui Vem, cocô Vem com a gente Tem lugar no carro Mas o cocô não quer sair Ele não quer participar O cocô fica antissocial Já o xixi Já que é credencial pra ele Pra mais 15 Então eu tenho feito muito xixi Eu sempre bebi muita água Mas a recomendação é que você fique bem hidratado E eu tenho treinado muito na academia Então eu bebo uma média de 3 litros 3 litros e meio por dia Eu bebi durante o dia Eu passei a beber até umas 5 da tarde Porque... Ouviram? Ele fungando Fungou Não fungou? Não Fungou Aí eu tava fazendo xixi assim Acordando tipo 10 vezes na noite pra fazer xixi Tava insuportável porque eu tava ficando cansada Eu passei a beber água até ali 5 e meia da tarde E aí de noite pequenos golinhos pra não sentir sede Porque quanto mais você beber água mais sede você sente Então é isso, agora amor Número 2 Beijo milita Ivete, você fez ou está fazendo algum tipo de restrição na alimentação durante a gestação? Na verdade sim Eu estou inserindo hábitos da minha vida normal, do dia a dia Para a gravidez O que tem sido muito favorável A minha vida já tem também uma história com a relação com o alimento saudável Com a maneira que eu como Fracionado durante o dia E que tipo de alimento eu como durante o dia Existe um alimento para amanhã Um alimento para o meio dia e para a noite Evitando obviamente açúcar, fritura Eu me dou o direito de fazer isso vez ou outra Hoje mesmo eu estou aqui em São Paulo Estava com a minha família Saí para tomar um sorvete Aquela casca de sorvete Eu estou tendo refluxos horrorosos Mas aí eu passo mais um tempão sem tomar açúcar Quanto da minha saúde eu evito isso no meu dia a dia Mas também que na gravidez gemelar existe risco de diabetes Então muita fruta, verdura, legumes Carne e proteína é fundamental, mas magras Eu vou lidando com esse dia a dia Mas isso é uma prática da minha vida Não faria diferente Ivete, qual foi o desejo mais estranho que você já teve até hoje? Eu não estou tendo desejo nessa gravidez não Estou não Só foi mesmo ganhando a cena, não é? Você teve muitos gases na gravidez? Os puns alguém aguentava? Amor O número 2 não veio, mas está mandando cada recado Rapaz o sinal, deixe mensagem Digo o nome e a cidade de Norteval Alô, sou eu, cocô Estou mandando aí um pum buscar um negócio pra mim Essas são verdadeiras bombas atômicas E óbvio que ninguém vai botar a culpa em mim Como é que alguém vai imaginar que eu vou soltar um pum Uma mulher grávida, toda fofinha, com aquela barriguinha E é aí onde entra a minha estratégia Porque não se pode guardar pum Eu vou ficar sentindo dor no pé na barriga Porque os gases dão dor no pé na barriga Então o que é que eu faço? Eu me sinto à vontade Tá soltado, pode ser levado no avião Eita, que eu fiz uma viagem de avião, hein, Dito? A Edito olhasse pra mim Meu Deus, tem uma pessoa morrendo aí Estou calado, era eu, ó Diz que não é bom segurar Então, solta aí, né? Como foi a sensação de saber que não poderá participar do canal? Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês Eu tô totalmente espontânea Dizendo que eu não vou participar do carnaval Que tudo bem Chegar no carnaval tem uma crise daquelas Vai ser uma choradeira Eu tô prevendo isso, assim Eu acho que à medida que o tempo for passando Que for chegando a data do carnaval O bicho vai pegar E quando rolar fevereiro A cidade cheia de gente Os blocos saindo Porque imagina vocês São 24 anos Com meus fãs lá O povo chegando em todo canto do Brasil Pra dançar comigo E não vou tá lá O que está me deixando dentro do equilíbrio É a expectativa de ter as minhas filhas Então Que é um motivo mais do que super Do que mega Especial Então é isso, minha gente Se vocês gostaram Do papo sobre maternidade E dá uma salva de palmas pra mim Então, galera E não se esqueçam De se inscrever no canal Apertar o sininho E dar like Foi bom ou não foi, galera? Obrigada pelo carinho E pela companhia Daqui a pouco tem vídeo novo no canal Beijão Tchau Tchau